Já imaginou o Campeonato Brasileiro lotado de jogador europeu? Estava vendo ali no GE que o Botafogo encaminha a contratação do português Wilson Manafá, jogador ali do Granada. Nós temos uma live ali no canal Desconfrados, onde a gente estava comentando sobre a contratação de jogador estrangeiro. Nós temos ali uma resenha sobre os maiores estrangeiros da história do futebol brasileiro. E aí nós tivemos um caso de muito sucesso no futebol brasileiro, que foi o Pet, que é o jogador sérvio. E em 2019 o Flamengo fez uma contratação extraordinária. Foi quando ele trouxe ali o Pablo Mari e todo mundo cornetou. Porra, está trazendo o espanhol lá, a reserva de um time minúsculo. E ele jogou muito. E eu confesso que me pergunto por que clubes brasileiros ainda não apostam em jogadores europeus. Não estou falando em jogador europeu do primeiro escalão, mas jogadores europeus bons. e também africanos, né?